E aí, precisaram suportar um bom pick no Loello? Qualquer pick é bom no Loello. A regra sempre vale, Pedro. Não interessa meta Loello. Quando eu falo de meta, eu tô só unicamente me referindo ao competitivo, tá? Nunca pensem que eu tô falando de solo kill, eu tô falando sempre de competitivo. No Loello tanto faz, qualquer coisa que você conseguir jogar bem vai funcionar no Loello. Ninguém tem a obrigação de seguir, ai, nossa, porque o Azir é muito picado na LCK, precisa jogar de Azir no Loello, não. Nem no Challenge, eles jogam tanto de Azir e o champion é muito forte no competitivo. Ah, sim, o competitivo prefere campeões mais fortes em vários momentos do jogo e Caitlyn não é forte no Oligame, é bem ruim no Oligame, na verdade. E aí, você pode me refutar dizendo, ah, mas eles pegam um caçadinho no competitivo. Sim, pegam um caçadinho no competitivo, normalmente contra Azir, porque Azir é fraco no Oligame também, junto com o caçadinho. E aí, o caçadinho dá outscale no Azir, supostamente. Depende de como o jogo roda também. Mas a lógica é essa, o competitivo dá muito valor pra coisas que são fortes cedo. Tipo, EZ, Spiker Rápido, Aphelios é forte o tempo todo, Kalista é ridículo no Oligame. Não tem como você se dar o luxo de pegar um champion que é forte depois dos 20 minutos de jogo, porque aconteceu muita coisa até os 20 minutos de jogo. O método competitivo, ele sempre quer ser o mais eficiente possível, por isso se vê em muito menos variedade de campeões, porque sempre se busca o pick mais forte na maior número de situações possíveis. Então, ninguém vai jogar de N no competitivo, porque talvez N seja boa em uma situação muito específica, mas essa situação específica não vai acontecer no competitivo. Agora, a Trox é um champion que é muito mais versátil e funciona na maioria dos casos, então a Trox tem muito mais valor no competitivo. Essa é a lógica. Ah, e por que não usam Evelyn no competitivo? É porque Evelyn é ruim? Mas Graves, Truando, são campeões mais fortes, mais completos, que são mais úteis em mais situações. Não quer dizer que Evelyn é ruim, só quer dizer que ela não é tão boa no competitivo, porque é um jogo diferente. Caim no competitivo? É que Caim normalmente é bom contra Jungle Tank, e Jungle Tank não é blindado. E no draft, normalmente você tem que picar o jungler cedo, pra mostrar menos coisas. Eu acho que a limitação de draft é o maior empecilho pro Caim, e o fato de, sei lá, ninguém blindar-se Joane. Mas Caim azul, nem pensar, é só Caim vermelho. Não, não prejudica muito ela. Quer dizer, prejudica, tira uma das forças que ela tinha muito acima dos outros champions, mas coloca ela mais em linha com outros midlaners desde o começo do jogo. É porque a Syndra é level 1, com posição corrupta e 40 de mana no Q era muito injusta. MF é forte. Eu acho que ela não é mais a melhor da carry. Kalista, Aphelio, ZZ são, acho que, melhores. Tem que ver como é que vai ficar a Z agora, depois do nerf da Dança da Morte, mas Z já era muito sólido. Z é muito roubado. Competitivo, né? E tem que ser bom de Z. Não adianta ser um Z cansado. Vai ter que ser Zaira. Vai mid. Ah, me deixaram em mid. Singa de suporte? Eu não sei. Ah, é, Singa de suporte. Ok. Ah, Vaker é só gelinho. Tem gente que joga de cometa, mas acho que é perda de tempo. Talvez eu tenha que fazer um pouquinho de MS cedo pra lidar com o Echo. A gente tem muita pressão no bot. Talvez seja um problema, porque eu não tenho pressão no mid. Acho que a gente nunca jogou essa matchup. Vamos ver como vai ser. Acredito que seja bem ruim pra mim depois que ele fecha a bota de MR. Veremos. Nossa, muito bonitinha minha skin. Tô de pijaminha. Toma. Nossa! Eu sei uma coisa. Eu tenho um segredo. Mas é um segredo muito secreto. Acho que eu não posso falar. É um bug. O Nasus estaca o dobro no Aran. Eu tenho certeza que tá bugado, porque na descrição fala que estaca tipo 12 por minion e tá estacando 24 por minion. Eu não sei se é bug, mas estaca 48. Porca tapa e champion. Nasus no Aran. Então não faça um Nasus AP, pelo amor de Deus. É claro. Eu não sei quando eles terem morrido cedo. Não faz sentido. Eles são muito mais fortes. Karma e Ezê tá doido. Acho que são os dois moleques mais fortes do patch. Não, quer dizer. Na minha opinião, o Karma é muito roubado. Eu não sei se as pessoas dão o mesmo valor igual eu dou pra Karma, mas eu acho que Karma é o champion mais forte do patch. Eu acho. Camin Cat. Minha opinião pessoal apenas. Mas eu gosto de jogar de Ziggs, então claramente não sei de muita coisa. Agonia é sair da base com 80% da mana. Agonia é perder o mínimo, porque saiu da base com 90% da mana. Eu queria ver o que ia acontecer. Se eu tivesse o ulti agora, se eu tivesse o ulti agora, ele não ia estar com essa vida. Ah, não. Que boneco. Ele tinha que flashar, senão ele ia morrer depois. Se ele acertasse o quê? 100% que ele morreu. Absolutamente 100% de chance. Flash tá aí pra ser usado. Seus Comandos me cançam. Posso ficar aqui? Fica aqui. Nossa, tem um líder sendo muito rápido. Deixa eu meter o pé aqui. Bonitinho. Oh, fuck. Tem um Renekton ali. Olha o meu pijaminha, cara. Só um Ranzinzinho. Não me subestime. Ai, não morreu. Ai, eu amo esse champion, cara. Eu amo o VEGOR. É muito divertido. Pelo amor de Deus, eu sou pijaminha. Ah, que isso? Por que esse jacaré tava aqui? Que susto. Por que a gente não fez Drago ainda? Ele ganha? Não. Não! Obrigado, Sr. Kha'Zix, por corrigir a minha besteira. Por que eu acho Karma forte? Porque ela tem a build mais roubada, cara. Turíbulo e Kha'Zix é muito, 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 muito forte. E é muito barato. É muito forte. Lulu... É que Karma é muito mais forte que os outros suportes de P.U., mas daria pra fazer em Lulu também. Jana. Mas eu acho Karma broken, de modo geral. Ux, tem uma galerinha aí. Consegui chegar. Tem que pular o não? A Ashe tá saindo, putz, será? Não vai ficar. Passa. Nossa, é perigosíssimo esse Pins Toro aqui. Mantenha as camisas tenhas baixadas Mantenha as camisas tenhas baixadas A minha ult vai fazer ele curar muito depois que ele ult A essa é uma alma excelente se a gente conseguir C pra frente Ainda bem que Dança da Morte é OP Ele nem tem ainda Mas ainda bem que Dança da Morte é OP Foi por causa da Dança da Morte não Mas ainda bem que é OP Ixi, é o Singed roubando Meu Deus Maníaco, cara Ah Poxa Todo mundo jogou muito bem Qual o Kha'Zix Foi um bom ganho dele no comecinho